Olá, minha amiga! Seja muito bem-vinda a esse vídeo, eu sou a Daniela de Godói e hoje nós vamos fazer um tutorial de uma make para o Dia das Mães, isso mesmo. Essa make aqui, que ela é bem natural, só para realçar os seus pontos mais positivos, para te deixar mais bonita, com uma pele mais jovial, mais linda, para esperar os filhos ou para fazer um almoço com os pais e tudo mais. Mas antes da gente começar, se você não for inscrito aqui no canal, se inscreve e aciona o sininho aí para você ser notificado de novos vídeos, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal com dicas super legais para nós, mulheres maduras. Bom, vamos começar? Já preparei minha pele, ela já está hidratada, com protetor solar, com tudo. Vou começar passando um primer, que vai ser esse da Fit Beauty. O primer é sempre importante porque, além dele minimizar esses poros abertos, ele prepara a pele para receber a maquiagem, então ela dura mais. A gente uniformiza a pele e faz com que a make dure mais. Hoje eu vou usar essa base da Bruna Tavares. É uma base que eu estou gostando bastante, ela é bem fluida e ela tem uma cobertura leve para média. Então eu estou achando ela bem legal porque a pele fica bem natural, fica muito legal. Só vou aplicando um pouquinho e vou usar um pincel, um pincel kabuki para espalhar. Essa pele, ela fica bem suave, bem leve. Uma pele que dá uma aparência mais jovial, fica bem bacana. Estou com o cabelo preso hoje, então a gente tem que tomar cuidado com essas extremidades aqui, porque senão sempre fica o rosto de uma cor e aqui mostrando o outro. Ou a gente passa em cima do cabelo. Então, mais um cuidadinho. Sempre não esquece de descer para o pescoço. É bom a gente uniformizar, né? Ter o rosto, o pescoço, tudo no mesmo tom. Então desce um pouquinho para o pescoço. Espalha bem ela. É uma base muito legal. Ela espalha super fácil e dá um super acabamento. Estou gostando bastante dessa base. Bom, agora eu já vou para a parte de contorno. Vou usar esse da Bruna Tavares também, a cor dele é Taupe. Com um pincelzinho de contorno. Pego só um pouquinho do produto e venho aplicando nessa região aqui, ó, na diagonal. Outro lado. Tiro o excesso. Sempre na diagonal, tá? Porque isso alonga o nosso rosto. Agora eu vou pegar um pouquinho, passar aqui nessa linha da mandíbula. Um pouquinho na testa, só toma cuidado para não ficar muito marcado. Desce um pouquinho para as têmporas. E agora eu vou passar um pouquinho no nariz. Eu vou usar um outro pincelzinho. Um pincel de esfumar mesmo de olho, porque é mais preciso para passar no nariz. E venho descendo numa linha de cima e embaixo. Aí a gente dá uma afinadinha no nariz. Aqui na pontinha, a gente faz uma setinha. Corta ele um pouquinho aqui em cima, para dar uma ribitadinha no nariz. Me conta aqui embaixo o que vocês vão fazer no dia das mães. Quais são os planos. Vou adorar saber. Agora eu vou para a parte do corretivo. Eu vou usar esse da Maybelline. A gente aplica só um pouquinho aqui no cantinho. Aqui no finalzinho. Isso faz a gente ter uma alongada no olhar, tá? Então, a gente trabalha com sombras e luminosidade. Isso faz a gente ir mexendo um pouco, né? Quando as pessoas olham, ou até mesmo nas fotos. Se a gente trabalhar com o iluminador aqui, né? A gente faz o olhar levantar, o rosto levantar. Então, é o lift que a gente fala que a gente quer fazer. Passar já um pouquinho aqui na pálpebra também. Para uniformizar. E aqui no cantinho do nariz e no bigode chinês. Iluminar um pouquinho o rosto, aqui o queixinho. E um pouquinho aqui em cima do nariz. Pronto. Agora, eu já vou fazer o seguinte. Eu vou com os dedos mesmo, aplicando aqui para cima dos olhos. É bom porque o dedo, ele é quentinho. Então, ele faz absorver melhor o produto. E vocês viram que eu passei só um pouquinho do produto. Para a gente não ficar acumulando muita coisa aqui nessa linha dos olhos. Porque isso não marca muito. Então, quando a gente tem mais linha, a gente faz isso. Aqui no nariz. No cantinho. Fala meio fanha, né? Porque aperta o nariz. E aí, eu vou pegar uma esponjinha e vou espalhar o restante com a esponjinha. É uma esponjinha... Ela está seca, tá? Não está nem úmida, não. Só sequinha mesmo. Espalha bem, né? Esfuma bem esse corretivo. Para não ficar nada marcado. E prontinho. Agora, eu já vou passar o blush. Eu vou usar hoje esse da Marisade. A cor é First Love. Pego com o pincel de blush. Tiro o excesso. E só aplico aqui, ó. Nessa região do meio do rosto para o final. Isso também faz o nosso rosto alongar. E a gente que tem a pele madura, se a gente sorrir e aplicar aqui na bochecha, ela cai. Então, a gente não quer nada para baixo. A gente quer tudo para cima, né? Então, bora subir o rosto, o olhar e tudo, né? Vou fazer um lift aqui no rosto. Pode até passar um pouquinho com o pincel sujo aqui próximo do nariz, só para dar uma corzinha de saúde. Um pouquinho aqui na testa. Só dá umas batidinhas. que ele já dá uma coradinha. Só esfuma bem esse blush, né? Para não ficar aquela chinelada, né? E já veio com o iluminador. Vou usar essa palhetinha da Marisade também. Deixa eu pegar só um pincelzinho. Vou usar essa cor aqui embaixo. E venho só aqui, ó. Em cima do blush, aplicando um pouquinho só para iluminar. Olha como fica bonito. Fica bem natural. E fica muito bonito essa maquiagem. Um pouquinho no nariz. Um pouquinho aqui no topo. Um pouquinho aqui no arco do cupido. No queixo, um pouquinho no centro da testa. E aqui, olha só. Eu já vou fazer assim, ó. Aqui um pouquinho. Fazendo um círculo. Emendando o olhar até essa parte aqui da bochecha. A gente tem isso aqui mais fundinho. Então, é legal a gente iluminar. Porque traz para frente. Tudo que a gente ilumina traz para frente. O que a gente escurece leva para trás. A gente esconde. Então, a gente só faz assim. E agora, eu vou usar um pó da Laura Mercier. E vou selar essa pele. Pegar um pincelzinho. E venho selando aqui embaixo do olhar. Próximo do nariz. Vou pegar mais um pouquinho de pó aqui. No rosto. Agora, eu pego um pincel um pouquinho maior, né? E aplico só no rosto todo. Para concluir essa pele, eu vou usar uma bruma. Que vai ser essa da Dermage. Deixa secar um pouquinho. E a gente já começa a parte dos olhos. No olho, eu vou usar essa palhetinha da Mary Kay. Na realidade, a Mary Kay, você monta as cores, né? Então, eu montei uma palheta bem neutra. Que é essa daqui. E vou usar todas as cores. Antes de começar a sombra, é importante a gente passar um primer, tá? Vou usar esse da Mary Kay também. Um primer para os olhos. Já me perguntaram se a gente passa o primer ou só o corretivo funciona. O corretivo, ele funciona para uniformizar a cor da pele. Então, assim, ele pode até ajudar, né? Melhor ele do que nada. Mas, assim, ele não tem o efeito do primer. O primer, ele vai fazer a sombra durar mais. E também não vai deixar ela derreter. Ficar, sabe? Entrando aqui, assim, olha. Porque a gente tem a palpa mais caidinha, né? Aqui. Então, ela fica toda acumulada aqui. Então, o primer, ele ajuda bastante. A ela ficar no lugar. Durar o dia todo. Não escorrer com a oleosidade da pele. E, no caso, o corretivo, ele uniformiza a cor da pálpebra, né? Então, a gente fica com a cor certinho. Antes de eu começar a sombra, eu vou fazer a sobrancelha. Porque a gente sempre esquece a sobrancelha e deixa ela sempre por último. Mas eu quero fazer ela hoje primeiro. Vou usar esse gelzinho aqui. Que é um delineador gel da Benefit. Esse produto, ele é bem pequenininho, mas ele dura muito. Você aplica, aplica, ele nem mexe do lugar aqui. Então, é uma coisa que dura bastante. Vale a pena. Venho só corrigindo a sobrancelha. É importante a gente corrigir a sobrancelha, porque ela é a nossa moldura no olhar. E ajuda também a gente levantar o olhar. E a gente quer levantar, né? A gravidade puxa pra baixo. A gente corre lá, consertar e levar pra cima. Se você tá gostando do vídeo, não esquece de deixar o seu joinha aqui, tá? Isso ajuda a gente a levar esse vídeo pra mais pessoas e crescer o canal. E compartilha com as amigas também. Olha só. Ajustei aqui. Agora eu vou pro outro lado. Começa aqui por baixo, né? Eu vou levando até o finalzinho. Eu sempre aumento um pouco aqui a frente e aqui. Se você tiver dúvida de como fazer a sobrancelha, tem vídeo aqui no canal que ensina como marcar direitinho. Depois você assiste lá. Vou deixar na descrição do vídeo o link. Eu trago um pouquinho pra frente. Que aqui eu tenho poucos pelinhos no começo, né? E falta um pouco no final. Então a gente ajusta isso. E esse gelzinho, acho que ele tem várias cores, tá? Mas ele fica com efeito muito natural. Aí só toma um penteadinho. E agora eu já vou pra sombra. Bom, vou iniciar aplicando com um pincel mais centradinho, que é um pincel de aplicação, essa cor mais clarinha aqui. Eu vou fazer um olho e depois eu faço outro, tá? Mais rápido. Não fica muito longo o vídeo. Então eu aplico aqui, em toda a pálpebra móvel, essa cor. E aí eu vou com outro pincel. Eu tô usando esse da Macrylan, tá? É um limpador de pincel. Então, pra gente que sai de uma cor pra outra e você não quer lavar o pincel, né? Ele é ótimo pra não marcar a outra sombra. Então ele limpa super bem e você não tem interferência de uma sombra na outra. É uma super dica. E aí eu venho aqui, ó, com esse mais clarinho, esse marrom mais claro. Pego com a pontinha do pincel e venho aplicando, ó. Começo aqui no cantinho e vou fazendo movimentos de vai e vem, meio circulares, assim, ó. Nessa parte de cima da pálpebra. Só que lembra uma coisa, a gente tem a pálpebra mais caidinha. Então se a gente passar bem aqui, ó, levantar o olhar e passar aqui embaixo, a hora que a gente abrir o olho, ele vai sumir a sombra. Então deixa o olhar bem natural e a gente vai passar em cima mesmo. A gente vai criar um côncavo novo. Então aqui, ó, eu criei um outro côncavo. Por quê? Quando eu vou escurecer nessa parte, eu vou levando ela pro fundo, então eu tiro essa questão da pálpebra mais caidinha. Eu dou uma ilusão de ótica aqui, que a gente não tem essa pálpebra mais caída. Esfuma, esfuma, esfuma. Mais um pouquinho e, ó, aqui faço assim pra baixo. Sigo essa parte aqui, ó, do final do olho até a sobrancelha. O finzinho da sobrancelha. E dou essa esfumada. Essa maquiagem, ela fica super neutra, ela só valoriza o nosso olhar. A gente vai ficar mais jovial. Ela é ótima, assim, a gente vai ter uma maquiagem bonita, bem neutra, né? Com tons mais marrons, nudes, mas ela fica bem bonita. E agora eu vou com esse marrom mais escuro. Também é uma maquiagem que dá pra você usar no dia a dia. Eu adoro essas cores. Ó, faço assim, ó. Levo só no finalzinho. E faço, tipo, um Vzinho pra dentro. E aí eu venho com um pincel maior de esfumar, que é esse daqui. E vou esfumar essa sombra. Então, olha só. Pego aqui nas bordinhas e esfumo, fazendo movimentos circulares de vai e vem. E aqui também, nas bordinhas, só pra tirar aquela marcação forte e vou levando pra dentro. E esfuma bastante, tá? Que daí ele já fica bem misturado as cores e fica bem natural. Olha como já dá uma super diferença. Vou olhar. Aqui a pálpebra é mais caidinha. E agora eu vou com o dedo mesmo, pegar essa cor cintilante aqui. Pego um pouquinho e passo no começo dos olhos. Faz um pouquinho. Quando a gente passa com o dedo, ele fixa mais, tá? Do que com o pincel. Mas você pode passar com o pincel. E agora, pego lá o pincelzinho de novo, só dou uma misturadinha. Na união, né? Das duas sombras, só pra ficar mais certinho. E aí eu vou pegar um pincel pequenininho, chanfradinho. E vou molhar aqui nessa cor mais cintilante. Vou passar aqui no cantinho do olhar. Aqui a gente também vai ficando mais fundinho, né? Cuidado. A gente vai afundando. Então, quando a gente passa esse brilhinho, a gente traz pra fora. E vou lá em cima da sobrancelha e também faço da mesma forma. Bom, agora eu já vou pra parte de lápis. Vou usar esse tajal marrom, que é da Vult. Passo dentro da linha d'água. E aqui por fora. Mas eu vou chegar só até a metade dos olhos. Um pouquinho a mais da metade. Na linha d'água, eu vou usar esse da Tracta, que é uma cor nude. Porque eu tenho os olhos pequenos e eu quero abrir mais eles. E se você tem um olho grande, aí não passa, porque senão ele vai ficar maior ainda. Só que eu quero aumentar, eu quero abrir meu olhar. Então, ele ajuda bastante a abrir o olhar. E agora, dou aquela limpadinha nesse pincel que eu passei. Vou usar ele mesmo. Vou pegar essa cor marrom mais escura. Pego só um pouquinho aqui no cantinho. E venho aplicando em cima do lápis do cajal. Pra selar esse lápis e ele não escorrer e ficar igual um panda, sabe? Durante o dia. E aí eu só dou uma esfumadinha. Segura um pouquinho, né? Pra ficar mais fácil. E dá uma esfumadinha aqui. Mais um pouquinho. E leva um pouquinho. Pra cima, assim, ó. Dá uma puxadinha. Prontinho. Agora já vou pra parte de máscara. Vou usar essa da Candice Berenice. Essa máscara, ela é ótima porque o pincel... Deixa eu mostrar pra vocês. Ele é pequeno, então ele... Dificilmente a gente borra, porque... E levanta o queixo assim pra passar também. Acho que tem bastante pessoas que têm dificuldade em passar máscara, porque acabam borrando. Principalmente pra gente ter a pálpebra caída. Ela facilita, né? Que a gente borre. Então, esses pincéis mais fininhos, ele ajuda bastante. Faço o vai e vem e puxo pra cima. Aqui, ó. Puxo ele pra fora, porque também alonga o olhar. Se você quiser, também pode aplicar um cílios postiço. Mas... Eu vou fazer essa mais básica. Passa duas camadas. Pra ficar bem bonito. Um cilhão. E o olho tá prontinho. Agora eu vou fazer rapidinho outro olho e já volto pra gente concluir a maquiagem. Bom, agora eu já vou pra fazer o contorno da boca com esse lápis da Maybelline. Ele já tá no finzinho. Ele é cor de boca, nude. E vou passando. É importante a gente fazer, tá? Esse contorno, porque a gente já tem aqui aqueles códigos, aqueles famosos códigos de barra, né? Que a gente fala que a gente detesta. Aquelas ruguinhas. Então, se a gente passar, a gente impede que o batom ele suba, né? Então, fica toda marcadinha. Então, é importante a gente passar um lápis antes de passar o batom. Não leva até o final, porque senão a boca cai pra baixo também. Então, eu vou só até aqui. Se você quiser aumentar um pouquinho a boca, passa por fora da nossa linha aqui. E agora eu vou usar um batom que vai ser esse aqui, da Bruna Tavares. O nome dele é Flávia. É um batom também bem nude. Esse batom, ele seca e daí ele não sai da boca. Então, pra gente que tá usando máscara, tudo, ele é ótimo também, porque não sai todo na máscara. E além de ser super bonita a cor. Aí eu deixo ele secar um pouquinho, daí eu vou passar um gloss transparente só pra dar um brilhinho. Mas se você não gostar do gloss, fica por aqui mesmo e tá tudo certo. Vou só passar uma bruma, que é pra encerrar a maquiagem e ela durar e fixar o dia todo. E ela realça as cores também da maquiagem. Então, deixa secar um pouquinho e aí eu já vou usar um gloss. Vou usar esse da Vult, que é um gloss transparente. E só coloco no centro da boca. E prontinho, você já tá linda, maravilhosa pro dia das mães. Espero que você tenha gostado da maquiagem. Se gostou, deixa o seu like, compartilha com as amigas. E se não se inscreveu no canal ainda, não esquece de se inscrever e tocar o sininho ali pra ser notificado de novos vídeos. E te vejo no próximo vídeo. Um beijo! E te vejo no próximo vídeo.